O Brasil debate a regulamentação do seu mercado de carbono. Na base dessa discussão está uma pergunta-chave. Quem deve arcar com os custos da transição verde? Nós sabemos que a passagem de uma economia suja para uma economia limpa envolve um preço, que deverá, em última análise, ser alocado pela lei e pelo governo. Existem formas diferentes de realizar essa escolha, esta alocação. O critério mais influente no Brasil no momento é aquele que sugere que nós devemos usar uma régua universal. Qualquer atividade que ultrapasse um teto de emissões fixado pela lei pode ser regulado pelo país e, portanto, ter que arcar com o custo da transição. Na prática, isso pode gerar consequências diferenciadas na realidade brasileira para dois conjuntos de atores econômicos. O primeiro são os produtores de alimentos. Nós sabemos que uma parte significativa das nossas emissões são atreladas, segundo os critérios de mensuração atuais, ao chamado setor de uso da terra. É uma outra maneira de dizer agricultores e pecuaristas. A régua universal, portanto, olha de forma diferenciada para quem produz alimento no campo como responsável pela descarbonização. De outro lado, essa norma tem o potencial de impactar os consumidores. Isso porque boa parte do que hoje o Brasil produz é enviado para o exterior e acaba sendo repassado para o consumidor lá fora. Mas não podemos nos esquecer, uma outra parte também significativa fica aqui dentro, alimentando a nossa agroindústria ou o próprio consumidor nacional. Estabelecer uma regra universal, portanto, ameaça criar entre nós um aumento do preço do alimento. Nós sabemos como isso pode ser ameaçador, não apenas para a estrutura do mercado de carbono, mas para a própria credibilidade da política ambiental entre nós. É isso que queremos aqui no Brasil? Um mercado de carbonos que possa gerar, eventualmente, um aumento do preço do alimento? Certamente não. E é por isso que o critério mais adequado para organizar a alocação de responsabilidades do nosso mercado de carbono é um critério que exclua dos setores regulados o setor de produção de alimentos, a agricultura e a pecuária, assim como a agroindústria que processa e transforma aquilo que vende dentro do campo. Fazer isso não é criar favor, privilégio ou vantagem diferenciada para ninguém. Fazer isso é criar um critério que olhe com muita atenção a realidade da nossa produção econômica e do consumidor nacional.